Vídeo de hoje do canal do Nicola com novidade importante sobre Lucas Moura e seu futuro no São Paulo. Bora te atualizar também sobre a negociação de Yuri Alberto. Cada dia que passa ela fica um pouco pior pro Corinthians. São cinco atletas do timão envolvidos pra que o Corinthians tenha 50% dos direitos econômicos do Yuri. Já vou te explicar em detalhes essa história. Bora falar também sobre Piqueires e esse papo de que ele pode parar no Betis da Espanha. Atualizações sobre o Boca Juniors travando os planos de Cruzeiro e Flamengo. Falo ainda sobre as últimas do mercado, tem novidades importantes no Bahia. Atualizações sobre o acordo de Ivan, que pertencia ao Corinthians ou ainda pertence ao Corinthians e está sendo emprestado ao Vasco. Além de últimas do mercado, tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de bastidores, mercado, finanças e muito mais pra não perder. Nada é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betwinner, a casa de apostas esportivas, que sempre prepara boas cotações. Nessa quinta-feira, por exemplo, tem Supercopa da Espanha com Betis e Barcelona, tem também Copa da Itália com Fiorentina e Sampdoria, Roma e Genoa. Vitória do Betis contra o Barcelona paga R$ 6,55, o empate pagando R$ 4,66 e se der a lógica e o Barcelona sai com 3 pontos, R$ 1,45. Vou apostar na vitória do Barça, colocando R$ 500 para voltarem R$ 728. Para apostar comigo é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça o seu cadastro na Betwinner, preenchendo todas as informações, só não esqueça de usar o código promocional que é Nicolão para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, não fique fora dessa, venha se divertir comigo na Betwinner. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Robinho, ex-atacante da seleção brasileira e do Santos, ele tem sido oferecido a alguns clubes, como por exemplo o Brasiliense, pelo menos é o que garante, uma das diretoras do clube, a Luisa Estevam afirmou que o atleta foi sugerido, 38 anos de idade, mas o brasileiro não tem a intenção de contratá-lo. Quero contar também que John, goleiro que pertence ao Santos, já é de forma oficial atleta do Internacional por empréstimo até o fim da temporada, acordo de R$ 250 mil pela sessão de 12 meses, se quiser comprar no definitivo o Inter vai precisar desembolsar R$ 5 milhões. Bora contar também que Hugo Souza, goleiro reserva do Flamengo, está a caminho do futebol japonês. Visseu Kobe aumentou a proposta salarial, o Flamengo já tinha um acordo com o Visseu, R$ 1 milhão e 300 mil dólares por 50% dos direitos econômicos, o anúncio de forma oficial da saída do Hugo deve acontecer nos próximos dias. Bora completar o giro de notícias contando que Palmeiras e Flamengo farão a final da Supercopa do Brasil no dia 29 de janeiro, um domingo, em Brasília. Chegarão a especular a possibilidade desse jogo acontecer na Fonte Nova, em Salvador, no dia 28, mas a CBF confirmou no fim da tarde dessa quarta-feira a partida para o domingo, para o dia 29, na cidade de Brasília. Para completar, Miranda, ex-zagueiro de São Paulo, seleção brasileira, entre outros, anunciou há poucas horas a sua aposentadoria. Já havia antecipado para vocês que era esse o plano dele depois de não aparecerem propostas de clubes que brigam na parte de cima da tabela. Para completar, queria falar que Giovanni Gonzalez, lateral direito, ex-Penharol, que hoje pertence ao Mallorca, comunicou aos dirigentes do clube espanhol sua intenção de jogar no Botafogo. Ele já tem um acordo verbal com o Fogão. Resta agora um acerto entre o Mallorca e o Botafogo. E a expectativa é de que, depois desse comunicado, o Mallorca aceite negociar com um pouquinho mais de facilidade o atleta, que é bom lateral direito. Quero falar agora sobre detalhes do acordo entre Corinthians e Vasco por Ivan. Ivan vai jogar por empréstimo no Vasco por uma temporada. Ivan que acaba de voltar do Zenit, onde também estava emprestado. Tem duas condições que obrigam o Vasco a comprar o atleta em definitivo. Se ele atingir um determinado número de jogos, pequeno, esse número não foi revelado, o Vasco é obrigado a comprar 50% dos direitos econômicos. Se ele alcançar uma outra meta, essa um pouquinho maior, de partidas como titular, aí o Vasco é obrigado a comprar 90% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Corinthians havia o comprado da Ponte Preta por R$ 6 milhões, valor equivalente a 60% dos direitos. Para fechar sobre o Vasco da Gama, contar que o lateral esquerdo do Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia atacante Marlon Santos, além do atacante Paixão, que estavam jogando a Copinha, se representaram nessa quarta-feira no time principal do Vasco no Rio de Janeiro. Vamos fazer parte da programação para o Campeonato Carioca. Bora trazer novidades importantes sobre o Bahia. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, vocês me perguntaram por que o Bahia estava demorando tanto para anunciar Kaique e Diego Rosa. Será que essas negociações correriam algum risco de não acontecer? Consultei uma fonte minha, ela demorou um pouquinho para responder, mas a resposta, enfim, chegou a frase a seguinte, abre aspas. Tem um tema da burocracia interna dos contratos, mas os dois serão anunciados até o dia 15. Então você, torcedor do Bahia, que andou preocupado com a possibilidade de o Kaique atacante e o Diego Rosa volante não serem contratados, está tudo certo, o anúncio acontecerá muito em breve. Também perguntei sobre Santiago Rodrigues, a joia uruguaia, que defendeu nas boas últimas temporadas o New York City. Até perguntei como é que andava essa negociação, a resposta foi o negócio é bem difícil. Não tanto pela grana, que é alta, mas também porque já havia um acordo para ele jogar em outro clube quando o Bahia decidiu entrar no negócio. Essa informação me foi passada por uma fonte super importante do Bahia e eu não tinha nenhuma ideia disso. Então além da questão financeira, dos quase 30 milhões de reais que estão sendo pedidos pelo Montevideo City Torque, time que detém seus direitos econômicos, ainda há todo um desfecho, uma necessidade de desfazer um acordo prévio com outro clube. Não consegui descobrir ainda que clube é esse, sem que tiver qualquer novidade, conto para vocês também, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo com novidade importante envolvendo Lucas Moura. Vem do jornal The Telegraph, lá da Inglaterra, a informação de que o Tottenham decidiu não acionar uma cláusula que lhe permitiria prorrogar o contrato do Lucas Moura por mais uma temporada. Inicialmente, quando o Lucas Moura foi contratado, anunciou-se que ele ficaria até junho de 24. Cheguei a contar para vocês alguns meses atrás que o contrato ia até junho de 23, mas se o Tottenham quisesse, acionaria essa cláusula e prorrogaria por mais um ano. Essa cláusula teria de ser acionada até a virada do ano e ninguém do Tottenham quis prorrogar esse contrato. Então, o Lucas Moura tem vínculo com o Tottenham somente até a metade desse ano. Já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Tenho contado para vocês, já há algum tempo que se for para voltar ao Brasil, ele vai jogar no São Paulo. Até conversei com o presidente do São Paulo, o Júlio Cazares, sobre esse tema e a frase foi a seguinte, abre aspas, posso dizer que o Lucas falará com a gente primeiro se decidir voltar ao Brasil. Mas esse é o ponto. O Lucas ainda não tomou a decisão se é a hora de voltar para o país dele ou se dá para ficar um pouquinho mais na Europa. Ele tem pensado e refletido muito pelo fato de ter apenas 31 anos de idade. E a ideia era ficar pelo menos mais uma ou duas temporadas no futebol europeu. Essa decisão vai ser tomada a partir de propostas que possam aparecer. Se pintar em clubes legais, que são competitivos em seus países no futebol europeu, ele fica lá mais um pouco, senão vai voltar ao Brasil e tudo indica que o seu destino será o São Paulo já a partir da metade do ano. Quero falar agora sobre o Boca Juniors e uma decisão polêmica de Riquelme. Ou duas decisões, né? O ex-jogador do Boca e da seleção argentina, que hoje é o homem forte do futebol do Boca Juniors, não vai liberar o Agostinho Rossi para o Flamengo e o Agostinho Almendra para o Cruzeiro. O goleiro e o volante já assinaram um pré-contrato com os clubes brasileiros. Eles têm vínculo com o Boca somente até 30 de junho. A partir de 1º de julho se tornam atletas do Flamengo e do Cruzeiro. Ambos times brasileiros tentaram convencer o Boca a liberá-los de forma imediata. Ainda que com uma compensação financeira, Riquelme nem quis escutar as propostas. Disse que eles vão ficar no Boca Juniors, nem que não atuem mais. Inclusive o Rossi, que era o titular absoluto, já perdeu a camisa número 1. O Boca anunciou a lista de relacionados para o próximo jogo e a posição ou a camisa que pertencia a ele, o número 1, já ficou com o Sérgio Romero, ex-goleiro da seleção argentina, que não joga há um tempão, mas havia sido contratado no fim da temporada passada. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de o Rossi ficar encostado. Até a metade do ano, o Almendra já está encostado desde fevereiro do ano passado, quando discutiu com dirigentes do clube, também com técnico. Jogador super bem falado, muito badalado, mas que nunca conseguiu se firmar de forma oficial, até por conta do temperamento muito forte. Só antes de mudar de assunto, relembrar o que disse o Marcos Brás sobre a situação do Rossi, abre aspas. Fomos até a Argentina e fizemos tudo conforme manda a regra. Acertamos com o jogador para julho. Já estávamos com isso na cabeça, de contratar daqui a cinco meses. Infelizmente o Boca não se interessou na venda por agora, mas está tudo bem, disse Marcos Brás. Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre Piqueires, lateral esquerdo, que de acordo com a imprensa na Espanha e também com o site Nosso Palestra, interessa ao Betis. Proposta giraria na casa de nove milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Estamos falando em algo na casa dos 50 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fontinha no Palmeiras que assegurou que não existiu nem sequer sondagem do Betis. O curioso é que um jornalista do jornal Esporte, lá da Cataluña, na Espanha, chegou a informar que o Piqueires já tem até data para viajar, que ele vai para a Espanha na próxima semana, vai assinar contrato até 2027, restariam apenas os exames médicos. Palmeiras assegura que essa informação não é real. Pelo contrário, Palmeiras tem a informação de que hoje a prioridade do Betis para substituir o Alex Moreno, lateral esquerdo recém-anunciado pelo Aston Villa, é contratar um outro ex-jogador do Palmeiras, o Matias Vinha, que se mudou para a Roma e é um velho sonho de retorno do torcedor palmeirense. De qualquer forma, essa novela precisa terminar logo, até porque a janela de transferências no futebol espanhol se encerra no fim desse mês. Se o Piqueires, de fato, receber essa proposta de nove milhões de euros, o Palmeiras vai pensar, vai refletir, vai ter que tomar essa decisão, mas até agora o Palmeiras assegura que nem sequer sondagem foi feita. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians? E a cada dia que passa, a negociação de Yuri Alberto vai ficando cada dia menos melhor. Ela era muito boa, assim que eu comuniquei que o Corinthians estava trocando. O Yuri Alberto pelo Duqueiroz e pelo Robert Renner era um negócio que acho que qualquer um faria. Só que conforme os dias vão passando, vão surgindo outros atletas participando dessa negociação. Nesse momento, o Yuri Alberto está sendo trocado por cinco jogadores, ou pelo menos com o envolvimento de outros cinco corintianos. Duqueiroz, por exemplo. Os 90% dos direitos econômicos que pertenciam ao Timão serão repassados ao Zenit. Robert Renner, o Timão tinha 55% dos direitos. Todo esse montante, toda essa fatia, também foi passada ao clube russo. O Ivan, que já voltou ao Brasil e está sendo emprestado ao Vasco. O Corinthians também deixou 10% do valor de uma venda futura do Ivan. Mantuan segue na Rússia por empréstimo até a metade do ano, mesmo período em que o Duqueiroz fica por aqui. O Mantuan deve voltar ao futebol brasileiro, mas o Corinthians, embora ainda não tenha fechado o número, deve deixar no mínimo 50% do valor de uma venda futura do Mantuan. Timão tem 80% dos direitos do atleta. Para completar, o Corinthians ainda deixou a prioridade da compra do meio atacante Pedrinho para o clube russo. Diante de tudo isso, levando em consideração que o Corinthians ficou com apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, estou para te dizer que o negócio não foi bom. A permanência do Yuri deve ser comemorada. Baita reforço. Mas se você somar as cifras do quanto renderiam metade dos direitos do Robert Renan, quase a totalidade do Duqueiroz, 50% do Mantuan, mais 10% do Ivan, e a prioridade na compra do Pedrinho. Certamente dá para dizer que o Zenit fez um ótimo negócio. Até porque se o Yuri Alberto estava avaliado em 25 milhões de euros, e o Zenit manteve 50%, ou seja, repassou metade dos direitos ao Corinthians, significa que o Corinthians trocou toda essa galera por 12 milhões e meio de euros. Negócio ruim. O Corinthians mantém seu principal jogador, ou um dos seus principais jogadores, alguém que vai se valorizar bastante, mas a um custo extremamente alto. Pelo menos essa é a minha opinião. Queria saber a sua. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa história. Estou bastante curioso. Se curtiu o vídeo também, deixa o like, se inscreve no canal. A gente volta às sete com o programa do Nicola. Abraço, tchau!